Olá, olá, muito bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Atenção, Zona Leste, todo mundo ligado aí na Zona Leste? Oi Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro Sul, Zona Central da cidade, todo mundo conectado com o nosso programa da comunidade, principalmente pelo nosso WhatsApp 994-217147, o nosso telefone é 3307-3951 e 3307-3952, também estão conectados com você. Fiquem ligados também na região metropolitana de Manaus, a gente tem notícias hoje de Rio Preto da Égua, uma notícia triste, mais uma violência contra a criança, vamos trazer informações lá da região metropolitana de Manaus e um grande beijo pra todo mundo da região metropolitana e também dos 33 e mais ainda dos municípios do interior que já recebem o Sinal da TV em Tempo, num total de 33. Obrigada pela audiência e todo mundo que está conectado com a gente aí no nosso interior. Quem está acompanhando o programa da comunidade sabe que nós já sorteamos aqui dois prêmios pelo Avancar, porque o Avancar e a Iapa Móveis agora estão com uma parceria irresistível e hoje tem mais sorteio. A gente vai falar um pouquinho dessa promoção do Avancar, o cartão Avancar em parceria com a Iapa Móveis realiza o concurso Ligação Premiada. Serão três prêmios Iapa Móveis para os clientes Avancar. Pra participar basta ligar pro programa agora, aqui na TV, claro, dizendo assim, com o Avancar na Iapa Móveis é mais fácil comprar. Excepcionalmente você pode ligar pros telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nós já sorteamos aqui um DVD, um ventilador e hoje é uma cama boxe. Presta atenção, gente. Uma cama boxe. Dá pra acreditar nisso? Tudo isso você compra, você que tem o seu cartão Avancar e tá desbloqueado. Você que é funcionário público estadual, você que é colaborador de uma empresa que já tem parceria com o Avancar, você que é empresário aí em qualquer zona da cidade, fica ligado aí porque você pode ligar pra participar da super promoção Avancar. É muito fácil. Quando eu ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer com o Avancar na Iapa Móveis é mais fácil comprar. Captou? Enche a tela com essa cama boxe, Cris. Enche a tela. Pra você que tem do outro lado ver que você vai dormir bem. Ah, olha aí, ó. Tá vendo aí? Com o Avancar na Iapa Móveis é mais fácil comprar. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio pra você. Uma cama boxe casal. Porque tem cama boxe, boxe é de caixa, né? E aí a gente vai trazer pra você uma cama boxe casal. Enquanto você liga, a gente vai trazer as informações pra você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje nós vamos trazer aí a coletiva e o resultado das investigações da morte do cabeleireiro João Felipe. O Diego, conhecido como coqueirinho, foi preso. E a polícia passou ontem o dia inteiro investigando ou colhendo informações pra saber quais foram os motivos que levaram ao assassinato do camaquiador João Felipe. E olha, gente, a ordem da morte pode ter partido de dentro da cadeia pública. Dá pra acreditar de dentro de um dos presídios aqui da nossa Secretaria de Administração Penitenciária. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também os pedestres. São um dos principais responsáveis por acidentes e mortes no trânsito da nossa cidade. Nas principais avenidas da cidade. A gente vê pedestre morrendo em acidentes de trânsito. Infelizmente a culpa é do pedestre. Que insiste em não usar as passarelas. Que insiste em atravessar fora das faixas. E pior, quebra essas grades que são colocadas justamente pra que eles não atravessam no local errado. Eles quebram essas grades. Olha só, que destruição. Essas grades aí nem precisariam estar aí se os pedestres fossem um pouco mais bem educados. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Furacão Irma ainda deixa estragos. Voos entre Manaus e Miami continuam cancelados e sem previsão de retorno. E destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, os reflexos ainda do furacão Irma. Já que Miami, a gente tem voo direto pra Miami. E a gente enfrenta toda essa dificuldade. Muito amazonense ainda tá lá, ilhado, sem conseguir voltar aqui pra cidade. Muitos amigos estão por lá ainda, já dizendo que tá tudo calmo. Mas que passaram um perrengue. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também aqui em Manaus, criança de 3 anos, segue internada depois de ter sido arremessada de uma rede pela força dos ventos na última terça-feira. Dá pra acreditar que a pobre da criança tava numa rede, dormindo, e ela foi arremessada devido à força dos ventos. Saímos aqui da capital. Vamos lá pro nosso interior do estado, pra região metropolitana. Onde a gente traz pra você uma menina de 13 anos, confessa pra avó dela, que é estuprada desde os 11 pelo padrasto. A avó, obviamente, correu até a delegacia e fez a denúncia de estupro. Menina de 13 anos, estuprada a 2 pelo padrasto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, continua ligado com a gente. Porque tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no programa da Comunidade, que já começou. E a gente já volta aqui trazendo as informações de trânsito. O risco de atropelamento ainda é grande nas principais avenidas da cidade. Muitos pedestres insistem em atravessar na rua, mesmo em locais que tem passarelas. E mesmo em locais que tem faixa de pedestre, também insistem em atravessar fora da faixa. Um outro agravante é que muitas grades de proteção são destruídas pela população. Dá pra acreditar? As grades são colocadas justamente pra que os pedestres não atravessem no local errado, pois eles vão lá e quebram as grades pra poder atravessar. Vamos ver na reportagem. Nas principais avenidas da cidade, que tem a passarela, é fácil encontrar pedestres atravessando na rua. Porque às vezes parece bem mais prático do que dar toda aquela volta ali em cima. Mesmo arriscando a vida, é mais rápido. Pois é, pra muitos, subir a passarela é mais demorado. E com a correria do dia, muitos preferem se arriscar. É bastante demorado. E porque a gente sobe, demora bastante. E atravessar por aqui é bem mais em conta. Mais rápido. Isso, porque a gente está com pressa de ir pro curso, trabalho. Grades como essas são colocadas nessas avenidas pra tentar evitar essa situação. Mas não tem adiantado muito, porque tem gente que quebra os gradins. Esta semana, a Semif precisou colocar 20 novas grades na avenida de Jauma Batista, via onde acontecem muitos acidentes. Se o pedestre estiver a 50 metros de uma passarela, ou de uma faixa de pedestre, ele teria por obrigação usar essa faixa, usar essa passarela. Mas, infelizmente, mesmo estando muito próximo a esses locais, as pessoas se arriscam correndo no meio dos carros, colocando a própria vida em risco. Mas algumas pessoas têm medo de usar as passarelas por causa dos assaltos. Tem pessoas que à noite têm que atravessar a passarela. Não atravessam porque os ladrões, os ladrões, os ladrões, tudo aí em cima. O Manaus Trans tem feito atividades em escolas e instituições para tentar conscientizar a população a usar tanto as faixas de pedestre quanto as passarelas. Olha, é muito complicado, viu? Realmente tem assaltante em qualquer lugar. Aí você vai ter que escolher, ou você é assaltado ou você é atropelado. Infelizmente, é muito complicado. Tem uma outra passarela que fica ali na André Araújo, porque depois do Tribunal de Justiça, não do Fórum Enoque Reis, Tribunal de Justiça e antes ali do CIOBES. Eu acho que fica ali naquele meio, ali entre esses dois prédios. E ninguém usa passarela. Ontem eu estava indo naquela direção e tinha uma criança, uma mulher com um bebê de colo. Um motoqueiro, um motoqueiro com o capacete, que a gente verificava que ele estava andando direitinho dentro das normas de trânsito, apontou para cima na hora que passou na frente da mulher, mostrando a passarela. Ela estava atravessando embaixo da passarela, com uma criança. E olha, o carro não tem obrigação de parar, não. Imagina como é que para. Está numa passarela, um trânsito com o fluxo que tem a Avenida André Araújo, um fluxo intenso de carro. Quando não tem trânsito, a pessoa empreende um pouco mais de velocidade. Aí o carro vai e para do nada, embaixo da passarela, porque tem que deixar uma mulher com uma criança de colo atravessar. Imagina se esse carro não vai ser batido por trás. Quem é que está esperando uma parada brusca dessa? Por mais que você mantenha a distância segura, a distância de segurança, ninguém vai imaginar que ali não tem sinal, não tem semáforo, não tem um guarda de trânsito, não tem uma faixa de pedestre. Ao contrário, tem uma passarela justamente para não ter uma faixa de pedestre, tumultuar o trânsito ali, não dá para ficar parando. A André Araújo não dá para ficar parando. E lá estava a mulher com uma criança atravessando sob a passarela. Quer dizer, infelizmente, gente, é o que eu sempre digo aqui, na maioria das vezes, os acidentes acontecem pela má educação no trânsito. E quando eu falo de má educação, eu estou falando também da desobediência das leis de trânsito. O celular, o WhatsApp, que fica insistindo em mandar mensagem pelo WhatsApp na hora que está dirigindo. Você achar que dá para passar. Hoje eu vi, eu estava ali na Constantino Nery, pegando, estava no Dom Pedro, pegando ali a Constantino Nery e a pessoa teve a coragem de ultrapassar o sinal vermelho naquele sinal. Naquele sinal. Dá para acreditar no sinal, no final ali da Avenida Pedro Teixeira, pegando a Constantino Nery. Que tem carro de tudo quanto é lado, é uma via enorme, pode não dar tempo da pessoa atravessar. Atravessou o sinal vermelho. Então a má educação, infelizmente, é uma das principais causas desses acidentes de trânsito. E quando o pedestre é atropelado, o motorista ainda é linchado. Dá panha até morrer se ficar. Não pode nem prestar o socorro porque a população não entende, acha que fazendo a justiça com as próprias mãos está certa, não sabe que o pedestre não cuidou para atravessar com segurança, vai lá e ainda bate no motorista. É para acabar, né? 11h04, olha só, gente, o que a gente vai trazer para você agora? A polícia apresenta um homem envolvido no sequestro da tia e da sobrinha aqui na capital. O comparsa dele já estava preso. Vamos acompanhar na reportagem. André Ramos Takafaz, conhecido como Porcão, foi capturado na tarde de ontem na zona leste da capital. Ele é um dos envolvidos no sequestro de tia e sobrinha no mês passado no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. ocasião que foram abordadas pelos dois indivíduos, tanto pelo André como pelo Everson. Eles estavam com arma de fogo, conduziram elas informando que iriam praticar um homicídio e além de praticar um homicídio, eles também não chegaram a praticar esse homicídio. Praticaram diversos roubos aqui na zona leste, tanto no bairro do São José como no bairro do Armando Mendes. Porcão já tem passagem pela polícia por homicídio e roubo. Durante o sequestro, uma das vítimas, de 47 anos, chegou a desmaiar. Trata-se de um indivíduo muito perigoso, agressivo e ameaçava o tempo todo todas as duas vítimas, embora falava que só queria o carro para matar um desafeto dele, mas se elas reagissem ou se elas falassem alguma coisa para a polícia, elas também seriam mortas. O outro suspeito do sequestro, o Everson Oliveira Nascimento, já está preso desde o dia 31 de agosto deste ano, apontado pela polícia como o autor de um latrocínio ocorrido no Armando Mendes, na zona leste da capital. André foi indiciado pelos crimes de roubo e sequestro e já foi levado para um presídio da capital. Aí a gente olha assim, né, calmo, tranquilo, não sabe a maldade que está no coração dessa pessoa. Agora a gente diz uma coisa, o que o coitado do porco tem a ver com isso? Não é não, Natal? Porco não tem nada a ver com isso, porco é inocente nessa história toda. Aí chamam, colocam o apelido de um animal que não tem nada a ver com isso, de uma pessoa tão violenta, tão agressiva. Chama de André, é o nome que ele tem. Para de chamar o negócio de porcão, que o porco não tem nada a ver com isso, o porco não tem culpa de nada. 11 horas e 6 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, ainda nesta edição nós vamos descobrir os motivos que levaram ao assassinato do maquiador João Felipe. O Diego, que foi o atirador, que deu 4 tiros a queimar roupa no João Felipe, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Você vê nesse momento ele sendo conduzido pelo Juan Valério aí, olha, o delegado titulado da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Você vê toda a equipe que ontem parabenizei aqui, pedi para o Ricardinho colocar aqui uma salva de palmas. A gente vai trazer aí, afinal de contas, os motivos. E principalmente, já temos uma informação que parece que a ordem para a morte do João Felipe saiu de dentro da cadeia. É destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, que tem do outro lado. Mas agora, 11 horas e 7 minutos. Fica ligado aqui no nosso programa da comunidade, que eu vou aqui dar uma dica para você. Está comigo? Então vem cá. Gente, vê só. A gente é mulher, sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose, porque a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio muito mais rápida e eficaz, come esse aqui, olha. Calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas e 8 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. E, olha só, ontem a gente trouxe para você que está aí do outro lado mais um agora premiado e a gente trouxe a Três Elefantes. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vai ver, vai receber agora, vai ver a gente entregando mais um kit da Três Elefantes que fica lá na importadora, que fica lá na Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. Principalmente para você que é da região metropolitana, fica ligado aí porque você pode melhorar o seu dinheiro lá na região metropolitana da cidade. Pode dar uma melhorada aí nas suas rendas, vendendo os produtos da Três Elefantes, que tem agora um novo conceito em maquiagem. Olha que eu já estou aqui com o kit para entregar para a Valéria, lá do Coroada. Tudo bom, Valéria? Tudo bom, Marcia? Tu gosta de maquiagem? Não me responda que eu vou adivinhar. Espera aí. Adora. Amo demais. Amo, de paixão, né, Valéria? De paixão. Já foi lá na importadora do Tropical? Ainda não, mas eu vou ter o prazer... Na importadora do Três Elefantes. Geane, minha filha. Oh, meu, dá bem que a Tropical também vai fazer. Geane, minha filha, importadora do Três Elefantes. Já foi lá? Ainda não, mas eu vou ter o prazer de conhecer a Coroada. Lá é o bicho. Eu já fui lá. Inclusive, fiz ali um story para você que acompanha o Instagram aí, né? Fiz um story, tem maquiagem. Tu entra assim, tu parece que tu tá no paraíso, viu? Por isso que eu não maquiagem. Por isso que tu vem, né? Tá aqui o kit, olha. Tem batom latica, inclusive o batom com lançamento, que agora é metalizado. Tem rímel da Maybelline, tudo isso, tá? Quer mandar beijo para alguém, Valéria? Quero mandar um beijo para os meus familiares que estão me assistindo nesse momento lá em casa. Segura aqui quais são os familiares que vão mandar o beijo peixinho e coração explode para eles. Meu sogro, a minha sogra e as minhas filhas que ficaram em casa. Sogro, sogra e filhas que ficaram em casa acompanhando aqui a Valéria aqui no programa da comunidade que ganhou o nosso agora premiado de ontem. Obrigada, viu, Valéria, pela audiência, viu? Obrigada a você. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.